Olá, para você ver é um programa que mostra séries especiais de reportagens exibidas no seu jornal na TVT. Hoje vamos falar sobre o direito de todos à comunicação, sobre a liberdade de expressar opiniões e ideias nos meios de comunicação no Brasil. Esse direito, infelizmente, esbarra nos interesses de poucos. Aqui algumas poucas famílias são proprietárias de grandes conglomerados de mídia, que incluem rádio, tv, jornais, onde a grande maioria da população não se vê representada. Por isso, vários movimentos sociais, incluindo o movimento sindical, lutam pela democratização dos meios de comunicação. A TVT, por exemplo, é uma concessão ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. É a única emissora de TV aberta, outorgada a um sindicato de trabalhadores e olha, conquistada depois de 23 anos de luta. O problema das emissoras comerciais é que elas são regidas pela lógica do mercado. É um negócio que utiliza a concessão pública para garantir verba publicitária e impor padrões. Dentro deste conceito, a maioria da população acaba excluída, não se identifica na programação. A mídia, quando ela vem fazer uma cobertura de uma das nossas lutas, na grande maioria das vezes, ela deixa de passar a verdade para quem está do outro lado ouvindo. A primeira coisa, quando eles falam, é os baderneiros invadiram um prédio. Os baderneiros, mais uma vez, nas ruas atrapalhando o trânsito. Como se o trabalhador, a trabalhadora sem teto fosse realmente um cidadão de quinta categoria. A gente ainda é muito desprezado por muitas mídias. Tem essa guerra religiosa que, infelizmente, o meu orixá não deixou isso em nenhum momento. O meu orixá foi guerreiro, mas ele não deixou a guerra para a gente. Então, essa discriminação, esse preconceito religioso machuca muito. A mídia no nosso país sempre retratou a orientação sexual e identidade de gênero de forma negativa. Por exemplo, nas novelas, num primeiro momento tentou se retratar, mas aí eliminava por conta do preconceito. E aí se matavam casais gays ou de lésbicos que apareciam nas novelas. Nos programas humorísticos, então é pior ainda isso. Se nós pegamos aí, é sempre chacota, sempre o gay é um palhacinho. Não é visto, não é mostrado de uma forma que ele está inserido dentro da sociedade. A TV brasileira, eu acho que é uma TV que necessita um pouco mais de cultura, de informação. O Brasil tem muitas regiões e a televisão não propicia esse conhecimento pelo povo. Então é pouco explorado, né? A mídia tem bastante estereótipo com religião, etnia, orientação sexual. Eles retratam o que convém a eles. Deixa as pessoas muito alienadas, sabe? A reportagem é só em cima de acontecimentos, de coisas ruins, ruins, ruins. Você não vê coisas boas. Um passo fundamental para reverter essa situação crítica é a elaboração de um novo marco regulatório da comunicação, ou seja, um novo conjunto de normas e leis. O código atual é de 1962, é totalmente obsoleto, tem mais de 50 anos. A Constituição Federal, de 1988, tem vários artigos que falam sobre a comunicação, mas até hoje eles não foram regulamentados. Por isso, o Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de Comunicação lançou uma campanha para conseguir 1 milhão e 500 mil assinaturas e apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei e de iniciativa popular. Vamos partir de um princípio que o governo ia apresentar um projeto, o governo não apresentou esse projeto. Então, para a nossa estratégia, o movimento social vai construir esse projeto de emenda popular com base nas propostas da conferência e vamos fazer esse debate por todo esse grande Brasil para discutir a comunicação como um direito, a liberdade de expressão como um direito de todos e todas e para isso a gente precisa fazer esta campanha e esse projeto. Não será uma luta fácil. A nossa Constituição diz que os detentores de cargo público não podem ter uma concessão de rádio e TV, mas hoje mais de 30% das concessões pertencem a políticos como deputados, governadores. A Constituição proíbe monopólios, prevê a regionalização da programação cultural e jornalística e estimula a produção independente e é omissa em relação à propriedade cruzada, quando o mesmo grupo é dono de diferentes mídias, como TV, rádios e jornais. Tudo isso precisa ser regulamentado. O Pedro Ekman, que é coordenador do coletivo Intervozes, esteve no seu jornal, na TVT, conversando com o apresentador Carlos Ribeiro sobre a importância do projeto de iniciativa popular e como deve ser o processo para recolher as assinaturas. Como é que as pessoas poderão participar? A gente vai fazer uma campanha de internet forte, mas esse projeto de iniciativa popular ainda precisa de assinatura física. Ainda não existe uma legislação no Brasil que permita que você possa, com abaixo assinados de internet, consolidar um projeto de lei de iniciativa popular. Então a gente vai ter que ir para o corpo a corpo mesmo, vai ter que ir para o centro da cidade. É a gente na rua agora que vai resolver, nesse primeiro momento, das assinaturas do projeto de lei. Depois do intervalo, vamos acompanhar os debates realizados durante o sexto encontro de comunicação da CUT e conhecer o que pensam os blogueiros sobre o poder das novas mídias. Até já!